Andréia sempre foi uma pessoa muito ativa. Ela adorava fazer longas caminhadas ao ar livre, cuidar de seu jardim e sair com seus amigos. No entanto, nos últimos meses, uma queixa persistente a assombrava. Uma dor crônica nas costas que a impedia de desfrutar de suas atividades favoritas. Ela tinha tentado várias opções de tratamento convencionais, incluindo fisioterapia e medicamentos, mas nada parecia aliviar sua dor. Frustrada e determinada em encontrar alívio, Andréia decidiu explorar a acupuntura como uma alternativa. Ela pesquisou diversos acupunturistas e marcou uma consulta comigo, por recomendação de uma de suas amigas que era a minha paciente. Ela chegou ao consultório para sua primeira sessão de acupuntura, nervosa, mas esperançosa. Eu a recebi e conduzi uma entrevista detalhada para entender seus sintomas e sua história clínica. Após analisar os dados obtidos, escolhi os pontos mais adequados para o seu caso e expliquei o tratamento para deixá-la mais segura e comecei a inserir as agulhas nos pontos escolhidos. Enquanto as agulhas estão em seus pontos de acupuntura, Andréia começa a sentir uma sensação de calor e um formigamento na área das costas onde a dor é mais intensa. Ela me perguntou se isso era normal. Expliquei que isso pode ser um sinal de que a energia está fluindo melhor, mas também pode indicar a presença de bloqueios de energia. Andréia ficou intrigada com a ideia de bloqueios energéticos e me pediu para explicar mais. A conversa leva a uma discussão profunda sobre a energia do corpo, e me fez pensar o porquê da curiosidade a respeito dos efeitos que estava sentindo. À medida que Andréia continua com suas sessões de acupuntura, ela começa a notar que sua dor nas costas está diminuindo de intensidade, mas ainda incomodam. Ela fica emocionada com os resultados positivos e me agradece por ajudá-la a recuperar parte de sua qualidade de vida. No entanto, conforme as sessões avançam, ela experimenta um efeito colateral inesperado. Ela começa a ter sonhos vívidos e intensos todas as noites. Esses sonhos parecem levá-la a um mundo completamente diferente, com figuras misteriosas que a estão fazendo acordar inquieta. Eu explico que esses sonhos costumam ser uma manifestação do corpo liberando emoções e tensões antigas. Eu a encorajo a continuar o tratamento pois isso pode ter relação com as suas dores nas costas. Andréia continua com suas sessões de acupuntura e a dor nas costas começa a diminuir muito, o que a deixa bastante satisfeita. Ela também diz que seu sono também está ficando melhor. No entanto, ela começa a notar um segundo efeito colateral. Uma sensação de fraqueza persistente em suas pernas. No começo, Maria pensa que pode ser temporário, mas a fraqueza piora a cada sessão. Andréia decide continuar com as sessões de acupuntura de forma cautelosa, enquanto monitora de perto os sintomas de fraqueza nas pernas. Conforme ela continua seu tratamento, ela começa a perceber que o efeito colateral negativo parece estar ligado a algo mais profundo e emocional em sua vida. Ela compartilha essa observação comigo e eu digo que já estava na hora dela estar percebendo isso. Ela me olha intrigada e me pergunta por quê. Mostro a ela um quadro dos cinco elementos e explico que sua dor nas costas tem relação com a energia do elemento água e que o sono, assim como os músculos, tem associação com o elemento madeira. Mostro que o elemento água envia energia para a madeira, porém a energia que está chegando neste elemento não está pura. É como se a energia de água ainda não estivesse purificada. Ela olha espantada para o quadro ao entender como seus sintomas e efeitos colaterais têm uma lógica dentro da acupuntura. Explico também que a energia de água tem relação com a energia ancestral, do nascimento e da infância. Neste momento, Andréia revela que durante sua infância, ela foi vítima de abuso emocional por parte de um membro da família. Esse trauma nunca foi tratado e estava enterrado profundamente em sua psique. Ela disse que nunca contava a ninguém sobre este período de sua vida. E que somente falou sobre isso quando eu lhe expliquei sobre o que estava acontecendo com ela durante o tratamento de acupuntura, mostrando no quadro dos cinco elementos. Mas principalmente, ao ver que o medo era a emoção do elemento água. E que, durante seu trauma de infância, ela frequentemente sentia muito medo e ansiedade. Que sentia vontade de fugir, mas não conseguia por ser muito nova e indefesa. Ela então pode entender por que ao passar pelas sessões de acupuntura, o desbloqueio emocional associado a essas lembranças dolorosas começou a afetar seu corpo, causando fraqueza nas pernas. A acupuntura ajudou a explorar esses eventos traumáticos e abordar não apenas o efeito colateral físico, mas também o trauma emocional subjacente. A jornada de autodescoberta de Andrea a levou a enfrentar seu passado e a buscar a cura emocional, ao mesmo tempo em que continua a aliviar sua dor nas costas por meio da acupuntura. Legenda Adriana Zanotto